Realiza na terra o plano do ideal de Deus Dar ao mundo sua palavra a expressão de sua verdade Sou a oscura linda verdade No mundo que está trumecido Lutarei sem temor derrotando Toda minha vida entregarei A perseguição que sobre Jesus Levarei a honra em seu lugar Realiza na terra O plano do ideal de Deus Dar ao mundo sua palavra A expressão de sua bondade A desviar a humanidade Que está perdida no vale Lutarei sem temor derrotando A dura carga levarei Sentirei a dor que Jesus sentiu Quando no ordem do ideal de Deus Dar ao mundo sua palavra A expressão de seu poder Grita universo na escuridão Despeita todos com forte voz Lutarei sem temor derrotando Toma até sozinho Tomarei a cruz que Jesus levou E indo ao cavalo de Deus Indo ao cavalo com meu Senhor Com meu Senhor Realiza na terra O plano do ideal de Deus Dar ao mundo sua palavra A expressão de seu amor É o mundo de Deus É o mundo de Deus É o mundo de odio, de temor E erguem as bandeiras da liberdade Lutarei sem temor derrotando Até sozinho seguirei Demos alegria com sua hora a Deus Ao cumprir o plano da salvação